Continuando com nossa série de vídeos sobre a DLC do GTA V, a DLC Bikers, vamos para o nosso próximo veículo, o sexto veículo da nossa série, esse aqui, Western Wolfsbane, esse é o veículo que vamos tornar agora, vou comprar ele azul também que ele está bem bonitoso na foto, tem um preço de R$ 95.000,00, vou comprar aqui, compramos, e assim que ele chegar aqui na garagem, a gente volta com o vídeo. Bom, acabei de receber a mensagem aqui, confirmando a entrega da nossa moto, então vamos olhar aqui ela, levar na Los Santos Custom e turnar ela também. Tá aí, chegou bem ali, aquela cantinha, moto muito bonita, então bora lá para Los Santos Custom, quando eu chegar lá, e eu volto com o vídeo. Chegamos aqui na Los Santos Custom, então bora tornar a nossa moto. Acerta o veículo, blindagem, 100% de proteção, freio de corrida, estrutura, encosto traseiro, e colocar esse aqui, para lamas dianteiro, esse aqui, bancos. Vou colocar esse aqui, tanque de óleo, cadê? Aqui, aqui, deixar assim, tanque de combustível. Mostra o tanque mais largo, então vou colocar esse aqui, tampa da correia ali, vou deixar, caramba, tem bastante opção, eu acho que vou colocar esse aqui, se me chamou atenção. Esse aqui fica bem escondido na moto aqui, aí a gente está em cima dela. Ah, é, vou deixar esse aqui. Motor, bloco de motor. Auto cromado, ajuste, nível 4, filtro de ar. Vou colocar, vou colocar, vou colocar, esse aqui, escapamento. Vou colocar esse aqui. Explosivos não, buzina, padrão mesmo, luzes de xenon, estampas. Vamos ver. Xing是 contondo, luz de plástica, triata,income, olur antioxidants, batalh und physical, Kobra furtiva, ladrão militar, back팎,�种 inteligencia, turstilisade, cobra furtiva, ladrão militar. esse aqui a primeira pessoa se não dá pra ver direito a cobra furtiva prevenção tá certinho pintura o caso do mesmo secundária mas colocar um cromático não gostei muito não vou ver outra cor aqui e também não tá muito legal não deixa de ficar mesmo não sei qual que é esse aqui é esse mesmo a transmissão de corrida tudo instalado em uma prova de bala e com a fumaça preta é isso aí tá aí mais uma moto do nada a moto achei ela bem bonita e é isso aí é o nosso vídeo mais uma moto do nada aqui para vocês se gostou do vídeo deixe seu like adicione vídeos seus favoritos não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da sdlc então é isso aí um abraço até até a próxima valeu